A política muda a vida das pessoas, por isso precisa ser justa, transparente e ter a cara da nossa gente. Como deputado federal, sempre lutei pelo melhor para o Brasil e para o Maranhão. Acima das divergências partidárias e por um país mais igual que luto todos os dias. Agora, vamos juntos com Lula, Flávio Dino e Brandão. Juntos pelo Maranhão. Sou Gastão Vieira, 13h55. Tchau, tchau.